Um disparo de arma de fogo atravessou o portão desta casa e atingiu a parede. O caso de tentativa de homicídio aconteceu por volta das 5 horas da tarde de quinta-feira no bairro Nova Parnaíba, em Parnaíba, litoral do Piauí. Os autores do delito foram reconhecidos pelas vítimas presos e conduzidos à central de flagrantes, sendo Jean Gabaglia Gomes, de 19 anos, e Jackson Bruno Marinho Rodrigues, de 24 anos, que é deficiente porque ele falta o pé direito. O primeiro conduzia a moto e o segundo estava de posse da arma de fogo. Recebemos a notícia de que dois elementos em uma pop vermelha teriam feito disparo com o desafeto dele aqui na Marquente Paranaguá. De imediato fizemos deslocamento até a residência do mesmo e lá a vítima havia reconhecido quem seriam os elementos que teriam efetuado esse disparo contra a vida dele. A partir daí, com a informação que ele foi nos dando do endereço dos mesmos, nós conseguimos localizar os dois elementos, já sem o armamento, mas conseguimos localizar a motocicleta na casa da namorada de um deles, onde ele já tinha escondido essa moto. A partir daí, nós demos o flagrante em relação aos dois que tentaram contra a vida de um indivíduo de alcunha, Nego João, e ao retornarmos na casa dele para pegar a documentação dele, para fazer a devida identificação, nós encontramos o projétil do disparo que havia sido feito momentos antes. A informação que nós temos é que essa desavença já vem ocorrendo há mais de um ano, um tentando matar o outro. Os policiais militares conseguiram apreender a moto Honda Pop de cor vermelha, placas de Parnaíba e um projétil deflagrado. Já o proprietário da casa falou que a rivalidade já existia e que até mudou de endereço para evitar maiores transtornos. Eu cheguei lá em casa agora umas 4 horas da tarde, estacionei o carro, entrei com a minha família, a minha mulher, o meu filho, um amigo meu. Quando eu fechei o portão, que eu entrei, que eu cheguei na cozinha, que eu abri a geladeira, que quando eu só vi foi o tiro. Aí o meu filho foi e viu por a janela, o Jacques e o Jean. O que atirou foi o Jacques e o Jean ficou na moto. Na mesma hora eu liguei para a polícia. Quando eu liguei, a polícia já pegou ele tirando a camisa na casa dele e deixou a moto escondida lá na casa da vizinha. De uma namorada dele, tá entendendo? E essa onda aí foi por causa de um jogo de bola com o meu filho lá no Dom Rufino, no tempo que eu morava lá, tá entendendo? E eu vendia a minha casa lá, tá entendendo? Por causa dele, a perseguição. E hoje eles vieram aqui, atrás de mim, com a arma. Jacqueson Bruno Marinho Rodrigues não quis declarar nada em sua defesa. Enquanto Jean Gabaglia Gomes negou. A polícia aqui informa que você que efetuou o disparo, tentou matar o João. Aí, parceiro. Por qual motivo você tu matar o cara, dar um tiro? Aí, parceiro, eu não falo nada não, eu sou obrigado. Tinha alguma dívida com você, algum problema contigo? Tu tava conduzindo a moto, por efetuar o disparo? Não, senhor. Tava conduzindo, não. Eles iam fazer aqui assalto, era? É conversa, é conversa. Foi o Edianão que atirou lá, safado. Outra, terceira pessoa, aí você tá dizendo? Não, ele atirou lá, na casa lá, e tá botando com pinóis, porque ele tem trecho com nós. A família, que foi alvo do disparo de arma de fogo, encontrava-se na central de flagrantes, revoltada com o ocorrido. É muito é peitudo, tudo, é muito é peitudo, é muito é peitudo. E aí, você tá mexendo com quem? Tu e teu tio dois bostos, tu e teu tio, é quem traficou de colheragem. O João não é tão cedondo não, viu? Ele não é tão cedondo, sabe como ele... Meu tio é.